Música Que maravilha! A Hora da Benção, meu amor! Na TV agora! É, começa sempre meia-noite, vai até meia-noite e trinta E você vai falar pra todo mundo que agora a Hora da Benção não é só no rádio Nós estamos no rádio há mais de trinta anos, né? Agora nós estamos na TV e Deus está abençoando poderosamente De segunda a sexta, aqui a partir da meia-noite E o nosso negócio é milagres Milagres como nos tempos dos apóstolos Todo sábado, aqui no Brás, Piratininga 567, ao lado da estação de metrô do Brás Vem pra cá porque Deus está fazendo maravilhas em nosso meio Deus faz, Deus faz E a Hora da Benção mostra Sábado dos milagres Deixa eu tratar dela primeiro A senhora é uma serva de Deus A senhora já veio aqui, primeira vez Que igreja a senhora é? A de Caieira, Assembleia de Deus Essa é a boa, a Assembleia de Deus é a minha É como se fosse um bolo Fica assim, parece que às vezes eu fico cansada É, é, é Começa a doer aqui tudo Vira aqui pra mim Vira aqui assim Dói, ok Bebe um pouco Aperta, vê se está doendo Aperta Cadê a dor? Não, saiu Cadê a dor? Saiu Cadê a dor? Eu saí Cadê a dor? Amei Levanta a sua mão e glorifique Exalte o nome de Jesus Olha pra mim Fica olhando pra mim Põe a mão assim no estômago Você está na mão pra cá Quem está com essa moça? O senhor é o que dela? Que igreja é? Batista? Vem cá Esse irmão está dizendo Nós somos da igreja Batista Igreja batista É uma linda igreja A igreja abençoada Ela sente mal estar Do... O médico não resolve Não resolve Até hoje o médico falou Que não tem mais jeito não Falou pra ela Eu como sou ouvinte do rádio Já conheço os milagres Dessa casa Já recebi milagre Faz tempo que eu venho chamando ela E orando E hoje Eu trouxe ela em nome de Jesus Pra ela receber A bênção e a cura dela É isso que você tem que fazer No próximo sábado Vem pra cá Não precisa mudar de igreja não Aí eu vou vir pra cá Que essa igreja aqui Não tem luta Tem cada ziquezira Que não vem não Não fica não Aqui está tudo bonitinho Mas tem cada rabo de foguete Não se iluda Aonde tem seres humanos Tem luta Não queira mudar de igreja Vai mudar de luta Vai piorar a luta Fica quieto no seu canto Tem que receber a bênção Quiser ficar aqui Fica Mas não se iluda Ai aqui é tão bom Não tem confusão Que você está aqui só visitando É É Tudo que é igreja Aonde tem seres humanos Tem luta Só não vai ter luta no céu É Eu sou autêntico Eu sou isso aqui Quer, quer, se não quer Volta amanhã É Ó A barriga dela vai começar a tremer Ó Vai começar a tremer Ó Ó como mexe Não, tá A mão dela Ó Tá vendo Aqui ó Ela estava se requeixando O que? Estava com dor Mal-estado Estava com o que? Traqueza Traqueza Nas pernas Começou a tremer Eu já sabia Que ela estava Sobrecarregada Já Você está chique De mais Irmão Põe a moça em pé Alabatu Quebeté Opa Muito feliz Em nome do Senhor Jesus Sumiu Desapareceu Ele aqueceu É O irmão de igreja Irmão de igreja Junto Lá já Vocês são amigos É E vizinho Eu vejo uma oração Eu vejo uma oração Não É outra Não, por favor Olha É outra Não, por favor Gente Olha como ela subiu Como ela Vai lá Sábado Sábado dos milagres Na catedral da bênção Às cinco da tarde Com o doutor da fé Missionário Ezequiel Pires Deus tem usado este profeta Em milagres e curas extraordinárias E você não pode perder Sábado dos milagres Na catedral da bênção Às cinco da tarde Rua Piratininga Número 567 Próximo à estação de Metrobras Com certeza Esses milagres Vai aumentando A fé Porque Na época de Jesus Como não tinha essa tecnologia Mas você lia aqui Na Bíblia O cego de Jericó A mulher que andava curvada Inclusive Vamos falar de mulher curvada Em um sábado Que nós estivemos aqui Você vai ver uma mulher Que ela estava toda dolorida Ela diz Missionário Ela diz Até o dedinho No pé Que dói É verdade Até o dedinho Para ela subir Gente Foi um sufoco Agora para descer Ela desceu Correndo É muito forte Ela foi curada Imediatamente Milagres 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 Você que precisa De um milagre Presta atenção Ao ver estas cenas Vai aumentar A sua fé E você vai estar Conosco aqui Sábado 5 da tarde No sábado Dos milagres No sábado Dos milagres Deus faz Deus faz E a hora da bênção Mostra Está com dor A minha Eu perdi 5 centímetros Do lombar esquerdo Da coluna Fiz várias Chapando Dói tudo É como se fosse É dor Não tem remédio Fira Só é Jesus Seu nome Meu nome é Rosária Atos 19 e 11 E Deus Pelas mãos de Paulo Isso Fazia Maravilhas Extraordinárias De sorte Até os lenços Opa E os aventais De Paulo Ah Que levavam Seu corpo Ah Aos enfermos Ah E as enfermidades Ah Fugiam deles Ah E os espíritos Malignos saiam Tá Hebreus 13 e 8 Jesus Cristo É o mesmo Hebreus 13 e 8 Jesus Cristo É o mesmo Fala assim Não é o lenço Não é o avental É o Deus de Paulo Que é o meu Deus Fala em pé Tira meu lenço Põe a mulher em pé Olha pra mim Olha pra mim Respira Olha pra mim Soltou Fala assim Esta tontura Fala esta tontura Vai Em nome de Jesus Pode mexer sua perna assim A outra também Assim Jesus O Deus Põe a mulher E a sua mão Pode mexer Pode mexer Mas ele é tão forte Fala assim Dómi Jesus Isso 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 Mais uma Isso Mais uma Isso Mais uma Isso Abre os teus olhos Vai se bagar Vai na liberdade Vai na liberdade A mulher está pulando A mulher está pulando Levanta a mão e dá Glória que Deus Está na casa Sábado dos Milagres Na Catedral da Benção Às 5 da tarde Com o Doutor da Fé Missionário Ezequiel Pires Deus tem usado este profeta Em milagres e curas extraordinárias E você não pode perder Sábado dos Milagres Na Catedral da Benção Às 5 da tarde Rua Piratininga Número 567 Próxima estação de Metrobras Milagres Em todas as áreas A Bíblia conta a história De uma mulher Chamada Mulher A Bíblia chama de Mulher Samaritana Sim Estava na beira do Poço Poço de Jacó Isso E ela tinha Uma sede A sede dela Era na área sentimental Sim Pois a Bíblia diz Que ela teve Cinco maridos E o sexto Não era dela Ela precisava De um milagre Jesus falou assim Eu tenho a água Que vai matar Essa sua sede Saciar essa sede Eu não sei Que tipo de milagre Você precisa Nós temos aqui Um rapaz Por nome Valdecir Sim Que ele não estava Com mal na coluna Nem na cabeça Nem nos braços Ele comprou uma casa Pagou esta casa E qual não foi a surpresa Quando um dia um oficial de justiça Falou que ele tinha Três meses Três meses Pra sair da sua casa Que a sua casa tinha sido rematada No leilão Como Ele pagou a casa Só que a financeira Não passou o dinheiro Para o banco Ele tinha os recibos E os papéis Da empresa Que financiou Mas elas não repassaram Para o banco E o banco Então veio contra ele Foi corrida a revelia Correu a revelia Ele perdeu a casa A casa Num valor de um milhão De reais E agora Ele não está desesperado A casa paga Não devia nada E Um advogado Fez uns papéis Pegou esta casa Num leilão Alguém fez a escritura E registrou E não tinha juiz Para contornar A situação E ele veio aqui Ele veio aqui E ele estava gastando Muito com um advogado Sabe o que o Espírito Santo Falou pra ele Coloca Duzentas E uma Primícias No altar Você sabe Que é duzentas E uma primícia Vinte mil E cem reais Nossa Ele ia perder Uma casa De um milhão Tem coisa Que não se explica Milagre Não se explica Se tiver explicação Não é milagre É ciência O Espírito Santo Falou com ele Coloca Duzentas E uma primícia Eu me lembro Como se fosse hoje Ele veio aqui Numa quinta-feira E entregou Os vinte mil E cem reais Na obra de Deus Foi bem mundinho Que a igreja Precisava muito Para apagar o rádio Isso Naquela semana Deus preparou um juiz Que reverteu Toda a situação Melhor do que eu falando É ele mesmo Testemunhando Deus faz Deus faz E a hora Da bênção Mostra Você que falou Que vai colocar Um milhão De nenhuma caixa de isopor Vai chegar o dia Vai chegar o dia Esse homem aqui Um dia Ele estava aqui Deus deu uma revelação Uma situação crítica Estava perdendo a casa Estava perdendo a casa Ele comprou Uma casa E um dia Chegou o oficial De justiça Na casa E falou assim Sua casa Foi arrematada No leilão Isso mesmo Faltava poucos dias Mais ou menos Só uns sete dias Já para mudar A casa E aí a sentença Foi mudada Que Deus Partiu o martelo E disse O juiz federal Olhou essa causa E falou Está tudo errada Está pagou o leite E a pessoa O advogado Está tomando essa casa Que o advogado Comprou no leilão O pano americano Presta atenção Esse homem comprou Uma casa Pagou a casa Pagou Quando você pagou Na época Você lembra Quando você pagou Na época Na casa Na época Foi pago 500 mil E tinha 320 mil De financiamento Aí foi pago O boleto Você pagou tudo Não devia nada Quitada Aí a casa Quitada Um dia Chegou o oficial De justiça O senhor tem aqui Sete dias Para sumir Da casa Que a sua casa Foi arrematada De um leilão Mas como assim Foi descobrir Um advogado Envolveu Um cartório Envolveu O leilão Envolveu O juiz E não tinha jeito Ele ia perder A casa dele No valor De um milhão De reais Porque ele comprou Por X E valorizou Que está me entendendo Aí um dia Ele estava sentado Aqui Você estava aqui Eu me lembro Você estava aqui Na terceira cadeira Agora imagina Um homem que está Com a cabeça Pegando fogo Eu falei assim Deus manda você Fazer isso Sabe quantas primícias Ele trouxe Na igreja Mas o profeta Não falou Não falei Fazer algo Diferente É Deus que falou Para mim Meu coração Quantas primícias Você deu Você lembra Foi dia 28 de junho Duzentas e uma Duzentas e uma primícias Duzentas e uma primícias Fala assim O que é isso Vinte mil e cem reais Calma aí Mas a casa dele Já está Juiz nenhum Resolvia Já estava tudo Na mão de um advogado Sete dias Ele ia ter que sair da casa Aí quando ele colocou Duzentas e uma Primícia Fala assim O homem natural Não vai entender isso Nunca Naquela semana Um juiz Resolveu dar uma olhada E diz Está tudo Volta tudo Desfaça o leilão Desfaz a escritura Desfaz o registro Desfaz tudo Na mão da glória Sabe o que ele falou Para mim outro dia Eu ainda vou vir aqui Com uma caixa De isopor Vai ter tendo Quanto dentro da caixa Um milhão de reais Quem crê que vai acontecer isso Você pode Aplausos de Jesus Sábado dos milagres Vibrante Vibrante Tudo Tudo Tem pessoas que tem tudo Mas falta o que paz Tipo tem gente que tem dinheiro Tem carro Tem tudo Mas não tem um lar abençoado Precisa de um milagre na área da família Tem pessoas Que tem uma casa Uma família abençoada Tem tudo Tem um ministério abençoado Mas passa por uma situação financeira Terrível E esta situação pode até complicar a sua família Agora eu quero falar para você que precisa de um milagre Eu vou ensinar você a provocar esse milagre A palavra de Deus diz que nós somos provocadores de milagres Está em Jó 12, 6 Isso Parte B E os que provocam a Deus Estão seguros E é nestas mãos Que Ele põe tudo Deus vai colocar tudo Na mão daquele que provocar Abriu conta a história De um menino Que ele estava no culto que Jesus estava fazendo Se eu não me engano Está lá em João de número 6 Evangelho E aquela multidão só de homens Quase 5 mil homens Fora mulheres e crianças E ali tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes Ele não foi egoísta Ele pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes E colocou na mão de quem sabia e sabe multiplicar Nós estamos aí para fazer a virada do ano E você sabe como funciona a virada do ano Muitos dizem eu vou investir na bolsa de valores Outros dizem eu vou colocar todo dia Tanto na poupança Não esse ano que vem vai ser diferente O maior investimento Que você pode fazer É no reino de Deus O altar não toma O altar devolve Aqui no livro santo em Mateus 23, 19 Tem uma pergunta que Jesus faz E a pergunta é esta Insensatos e cegos O que é maior? O seu dinheiro? A sua oferta? Ou o meu altar que santifica a sua oferta? Nós estamos fazendo em cima do altar Se você me mandar o seu nome aqui agora Aleluia Deus Eu estou recebendo o seu nome aqui em cima do altar Eu estou em cima do altar da casa de Deus Me manda o seu nome aqui agora E a palavra altar Eu só quero o seu nome Você que acredita que o altar tem poder de santificar Que o altar tem poder de multiplicar Me manda o seu nome aqui agora E a palavra Altar Você vai pegar cem reais Presta atenção Uma primícia Cem reais Eu falei cem reais E vai investir nesse ministério Não é para pagar a bênção Não é para fazer barganha com Deus Não é para fazer troca com Deus Não É para manter a obra de Deus Me manda o seu nome aqui agora E a palavra Altar Só quem acredita no poder do altar Você acredita no poder de altar? Acredito Abraão acreditava Isaac passou a acreditar Jacó acreditava No poder do altar Elias No momento de crise Em primeiro reis 18 Ele convocou o povo para onde? Para o altar Para o altar Primeiro reis 18, 30 Altar abandonado Altar quebrado Ele disse Venha para o altar E Deus respondeu Só quem precisa agora De um milagre financeiro De uma porta de emprego Oh bendito nome santo do Senhor Me manda o seu nome Que agora é a palavra Altar O telefone está aí Me manda aqui agora o seu nome A palavra Altar O número da conta Também está aí Amanhecer o dia Transfere uma primícia 100 reais Para esse ministério Nos ajude a manter Esta programação no ar O nome de Jesus Segura e Unificado E eu prometo para você Que eu estarei orando Jejuando Determinando Uma grande vitória Na sua vida Me manda o seu nome aqui agora E a palavra Altar E neste sábado Eu quero que você esteja conosco aqui Com a sua família No sábado dos milagres Piratininga 567 Ao lado da estação De metrô do Brás Vem para cá Vai ser muito forte Deus faz Deus faz E a hora da bênção Mostra Conta a bênção O mês passado O missionário pediu Duas primícias Eita Essa primícia É uma bênção O mês passado Eu pedi quantas primícias? Duas Está emocionado E aí? Eu não tinha Esse dinheiro Aí que é gostoso O dinheiro que eu tinha Era para pagar O condomínio Do meu apartamento Mas eu fiquei Com aquilo No meu coração Aleluia E eu falei assim Deus Eu vou colocar Essa premícia Porque depois Eu vou arrumar O dinheiro Para pagar O condomínio Do meu apartamento E dia 30 Agora Eu recebi Uma notícia Um telefonema O meu advogado Falando Que eu já estava Aposentada Ele era para Me esperar Que ia chegar Uma carta Para mim A carta Chegou ontem Com o meu cartão Da minha aposentadoria E eu agradeço Muito a Deus Por isso Porque vinha tempo Que eu vinha Não conseguia se aposentar Não Deu as duas primícias Deus a liberou Deu as duas primícias Ia me liberar Ia liberar Para me aposentar Com o salário mínimo E eu sempre falava Deus eu não quero me aposentar Com o salário mínimo Eu quero me aposentar Com o salário digno Porque eu ganho pouco Aí E não foi salário mínimo não? Não Foi com a... Eu me aposentei Com mil e quinhentos e uns quebrados Passou do salário mínimo E está bonita Está forte Não vai ficar aposentada, né? Dá para vir fazer uns bicos Não vai ficar parada em casa não Não, não Não, eu não vou assim Tem que trabalhar Para dobrar Esses mil e quinhentos Tem que ver Porque eu trabalho de cozinheira Isso Na escola Vai continuar trabalhando Você deu uma primícia uma vez? Você está dando dez primícias hoje? Estou dando dez primícias É de agradecimento De agradecimento Dez primícias Ele chegou aqui Um dia e deu uma E agora Deus te deu o que Depois desse voto? Depois desse voto Eu estava na empresa Há 15 anos Para fazer Ela estava para abrir falência Ela não mandava embora Ela não fazia acordo Não tinha negócio Estava tudo enrolado Tudo enroscado Aí você fez o voto Aí eu fiz o voto Deus deu vitória Me chamaram lá Falaram assim Nós vamos fazer acordo com você Só que nós vamos te mandar embora E vai pagar O seguro desemprego Vamos liberar Seu fundo de garantia E pagar todos os seus direitos Para você Liberaram tudo Tem gente Correndo atrás E não conseguiu nada Não conseguiu Chamaram você Me chamaram eu E os outros colegas Estão tudo lá E eles ficam perguntando Como você conseguiu? Como eu Jesus Há uma diferença E vai terminar o ano De carro zero Está abençoado Já tem uma visão aí De ter uma frota Uma locação de vans E carro executivo É o segundo tio Marco Hoje lá em Santa Mara O tio Marco foi lá O tio Marco Ele tem esses carros Que levam a criança Para a escola Van Nos carros dele Está assim Provérbios 3, 9 Quem dê Deus Amém Provérbios 3 Você me honra Com primícia E eu encho O teu celeiro Onde você vê Um asvã escrito Tio Marcos Atrás está assim Provérbios 3, 9 Você me honra Com primícia E eu encho O teu celeiro E depois que eu comecei A fazer Comecei com uma O senhor lembra O senhor até me ajudou A pagar uma Eu não gosto De falar essas coisas Um dia ele queria Dar uma primícia E não tinha tudo Eu falei Eu vou completar Sua primícia Fala misericórdia Fala misericórdia Fala assim Deus Está Na casa De novo Outra vez Vamos falar O seu nome Wilson O senhor chegou aqui Um dia E deu uma primícia Nem tinha uma Estava faltando Quanto você tinha Aquele dia Você lembra 46 reais E 39 centavos Era em tudo de moeda Era em tudo de moeda O senhor virou pra mim E falou assim Dá essa desgraça Dessa moeda E põe tudo aqui dentro E eu abracei Eu abracei Falei Me dá essa desgraça De moeda Aí eu ajuntei tudo E coloquei Uma primícia Por você Uma primícia O senhor colocou Uma primícia A minha carteira Não anda mais Com moeda Não tem mais Eu posso dar uma olhada O homem Tinha só moeda Só moeda De 5 centavos 10 centavos 80 centavos O senhor pedia Pedia oferta Dizmo Dava até vergonha Pegava moeda Mas acreditava Acreditava Não acreditava não Acredito Sábado dos Milagres Na Catedral da Benção Às 5 da tarde Com o Doutor da Fé Missionário Ezequiel Pires Deus tem usado Este profeta Em milagres E curas Extraordinárias E você Não pode perder Sábado dos Milagres Na Catedral da Benção Às 5 da tarde Rua Piratininga Número 567 Próxima Estação de Metrobras Vai mandando O seu nome 999 654122 Só o primeiro nome Tá Só o primeiro nome A palavra Altar Eu vou colocar novamente Tira uma foto Rapidinho Tá com o celular Não tá Tira uma foto No número da conta Pra você Não Eu esqueci Tira uma foto Deixa nós bonita Deixou? Pronto Aí tá o número da conta Junto E Deus vai te dar Vamos orar Vamos falar com Deus Vamos falar com Deus Senhor meu Deus Meu Pai Em nome de Jesus O Nazareno Nós pedimos uma bênção Especial Para este homem Para esta mulher Para este filho E para esta filha E todos que semearem Nesse ministério Faça uma grande colheita Pai transforma Essa água em remédio E dá vitória No nome de Jesus Amém E graças a Deus Meu amor Vamos embora Vamos embora E amanhã nós voltamos Em nome de Jesus Meia noite Meia noite Fica com Deus Deus te abençoe Amém 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 Amém